Onde você tá? Na casa do Bolts Ele me ligou Tô na casa do Bolts, ele tinha me ligado Eu tô aqui Vai voltar a trabalhar com ele? Então, era isso que eu ia te falar Que eu tinha pensado em relação A nossas paradas Que a gente tava procurando e ninguém sabe Parada de dinheiro, ninguém sabe de parada Ninguém sabe de parada nenhuma E aí tu sabe que de informação A gente precisa de um peixe grande Então é isso que eu ia te falar Pra falar com ele Tá, mas aí eu vou brotar aí do nada O que você tá fazendo aí? Ele tá chamando quem aí? Quem mais tá aí? Não, tá um pessoal aqui Que tava trabalhando com ele Não, tu não vai... Ela tá na minha frente, então tipo assim Tu sabe que é a única pessoa que ainda acredita Que consegue tirar alguma informação, entendeu? Vai, responde que sim ou não Você acha que eu devo ir aí ou não? Sim, eu acho que sim Porque se a gente pegar essa parada aí A gente vai sair na frente de muita gente Então, tá, me fala qual que você tá Tá, eu vou te mandar a localização Fechou Ah, ele é esperto Tem gente lá do lado dele Tá, eu vou te mandar a localização Tá, eu vou te mandar a localização